Música Bom dia, bom dia, bom dia Cabelo todo desgrenhado, cheio de poeira Porque a semana foi trabalho, né? E a Nebina baixou, mas veio a Silva Bom dia, hoje eu vou pintar o balcão da loja do meu cunhado Mais umas prateleiras que ele pediu, né? Só que eu vou mais tarde, porque eu vou dar um grau nesta cozinha Olha como tá a cozinha É... O marido começou a fazer o rodapé da cozinha Colocou os pisos, eu tinha os pisos aí já cortados, no tamanho Aí eu pedi pra ele colocar o rodapé, porque eu já vou começar a rodanizar a cozinha Aí como eu vou fazer, como a gente mandou fazer o armário daqui Aí eu pedi pra ele colocar piso nessa parte toda aqui da cozinha Da pia, debaixo da pia, essa tava vai sair, né? Então eu tirei tudo que tava aqui debaixo, que era as panelas Coloquei tudo aqui em cima, então tá essa zona Aqui Está essa zona aqui E por que que eu não tô gravando vídeo de culinária? Porque a cozinha ainda está desse jeito Só por isso Aí como eu tava falando antes de me interromperem Não tô gravando vídeo de culinária, porque a cozinha ainda tá toda desorganizada E a intenção do começo era colocar... Deixa eu virar assim, porque tá parecendo um banheiro É, casa interior, gente, o banheiro é na cozinha Fazer o quê, né? Então a gente faz aqui, a gente vem aqui e fecha essa porta E essa porta eu vou envelopar ela Vou comprar um papel adesivo de madeira claro E vou envelopar ela toda, que tá horrível, né? Então, como é que eu tava dizendo? A intenção era botar piso na cozinha toda Só que aí a gente foi fazer o orçamento E no momento não estamos podendo Porque tem umas prioridades na frente Então, minha mãe já tinha me dado essa ideia Mas eu tava relutando demais, né? Mas, por conta do custo-benefício Porque se a gente for colocar piso na cozinha toda O orçamento que a gente fez Deu mil e quinhentos reais E não é nem colocar os pisos até o teto, não É meia parede E deu mil e quinhentos o nosso orçamento Então não estamos podendo agora fazer isso Porque tem outras coisas na frente E minha mãe já tinha me dado a ideia De eu pegar papel de parede E colocar na cozinha certinho, né? Então, eu vou comprar o papel essa semana Pra começar a fazer Né? A gente aqui tinha que participar de falar E assim, é... Comprar o papel pra começar a fazer Eu vou colocar o papel de parede Mais ou menos uns... Um metro e meio Como tá com o rodapé Então, do rodapé Mais ou menos até aqui assim Do papel de parede Mas antes de colocar o papel de parede Eu vou ter que emmaçar a parede Tem alguns locais que tá com buraco Então, eu vou ter que emmaçar a parede Eu vou ter que pintar Tirar este amarelo Pintar a cozinha toda Pra vir com papel Tá? Não se preocupe, eu vou fazer vídeo De tudo pra vocês E futuramente Eu também vou comprar o adesivo Pra poder envelopar essa geladeira Que tá horrível, né? É... A geladeira vai ficar aí Não vai sair daí Aqui assim Eu tô pensando em fazer Um balcão Vou mandar a menina A menina que tá fazendo O armário da Pia Eu vou mandar ela fazer Um balcão Pra aqui Até ali assim Um balcão pequeno Vai ser em portas Tá? Só pra eu colocar aquelas coisas Aquela garrafa de água Vai sair Dali É... Aqui também vai entrar Um armário aéreo Tá? Mas é assim A gente faz tudo Aos poucos Um mês faz uma coisa Um mês faz outra Né? E... Eu já vou Já comecei Ver os papel de parede Eu ia comprar no mercado Livre Mas o cara Além de aumentar o preço Aumentou o frete Então eu desisti Pelo mercado Não vou comprar pela Chopin E eu quero comprar o mármore Só que eu quero comprar O mesmo mármore Que eu vi no mercado Livre Tá? Então vamos lá Seguir o dia Porque eu ainda tenho Um cliente Agora de tarde Tenho que ir lá Terminar de pintar O balcão Né? E vou começar A fazer a comida E começando Só comprar ali Aquela pia Pra eu poder começar A cozinhar Tchau Tchau Tchau, tchau. Bom menina, já fiz o almoço, eu agora vou mudar de roupa pra poder ir lá pra loja pra terminar de pintar o bocão. Eu dei uma primeira mão ontem, e era pra ter grava de ontem, só que eu esqueci, porque também o pessoal tava lá aburrindo a energia e tudo, aí eu não quis gravar. Aí, hoje eu vou dar a segunda mão, mas antes de ir, eu vou deixar esse cabelo no óleo, e olha as condições que tá esse cabelo. Eu não gosto de deixar meu cabelo preso muito tempo não, mas também eu não quis botar na touca, então eu tive que fazer o coque. Toda mão que eu deixo o cabelo preso demais... Ó, sim, gente, com todo o cuidado que eu tenho com meus cabelos, meus cabelos caem. Fazer o quê? Né? Então eu vou... Tá bem embaraçado, eu vou tentar mostrar a vocês como é que tá atrás. Olha isso. Deixa eu ver pra ver. Tá. Deixa eu fazer assim. Assim... Olha. E eu vou ver se eu dou um Botox nele hoje. Olha como tá atrás. Olha como tá essas pontas. Ai, meu pai do céu. Né? Tomar meu suprimento, onde que eu esqueço. E o suprimento da garota poderosa, mano, eu vim lá, tá? É dois por dia. E eu sempre esqueço de tomar o segundo. Ai, Lili, se eu esquecer de tomar... Posso tomar dois de vez? Pode. Eu vou desembaraçar o meu cabelo. E eu já sei que ele vai partir horrores, porque ele tá preso já há um bom tempo. Só no coque. Né? E é isso aí. Acaba com minhas pontas. Olha. E se eu não... Se eu terminar cedo lá hoje, eu faço o Botox. Se não, eu acho que eu vou fazer só uma hidratação mesmo depois que eu tirar esse óleo. E sim. Ai, tá caindo. Tratamento severo. Olha pra aí que não tá a escova. Cheia de cabelo. Eita, que eu vou tomar strike. Ai. Gente, eu não uso pente pra poder desembarassar o cabelo, pra pentear o cabelo. É raramente eu pegar um pente. Pente só se eu não achar minhas escovas. Nisso eu tenho que ter que comprar escovas. Já há muito tempo que eu pentei os meus cabelos com uma escova. E eu acho que quebra bem mais, bem menos. Olha, bem mais do que o pente. Então... Principalmente pente fino. Eu só uso pente fino quando eu tô aplicando alisamento. Ai, meus cabelos atrás. Fiz, desembarassei. Eu tô com que o cabelo cair. Fica careca. Vou ter que parar e deixar esse cabelo muito tempo preso. Até que dessa vez eu não deixei ele muito tempo no coque. Eu fiz um rabo de cavalo e fiz uma trança. Mas ontem... Eu ia lavar o cabelo ontem, gente. Mas tava chovendo muito, muito, muito. E eu já tô com esse meu funga-funga. Por quê? Mudou o tempo. Funga-funga começa. Eu vou usar o cobra-hair. Tá? Que ele é um óleo. Pra poder... Ficar aí até o tempo que eu termino lá. E quando eu botar, eu vou lavar o cabelo e tirar. Então eu passo na raiz. E puxando. Né? E vou passando assim. Todo na raiz. Bonitinho. Gostosinho. Delicidinho. Encharcando bem minha raiz de óleozinho. Bota aqui. Bota aqui pra ver se cresce. Porque eu não sei por que que eu tenho essa entrada aqui. Ai, tá escorrendo óleo. Né? E fazer aquela velha massagem. No bebê. Ai. Que gostoso. A gente faz aí uma massagenzinha. Tchau, tchau. Música Pronto, cabelo preso, entupido de óleo, eu passei um pouquinho de óleo de café nas pontas, né? E vamos lá pintar. Vamos lá pintar o que eu tenho para pintar, né? Vamos para a nossa segunda profissão. Música 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 Já acabei minha pintura por hoje. Agora estou indo para casa e eu espero que o marido tenha colocado o piso na cozinha, porque eu deixei ele fazendo isso. E é pertinho da onde eu estava para o bar onde eu moro, para a casa onde eu moro, né? Que é, que é, Fernanda? Ok, Fernanda. Cadê tu? Tchau, Fernanda. E vamos que vamos. Ai, eu vou aproveitar que eu vou aproveitar que o sobrinho está preto e vou pintar meu nicho. Aqui é a porteira que vai para a casa de cima. E lá é a porteira que vai para a casa de cima. Tá? Vamos que vamos. Ai, sozinho saiu. A delícia. Agora eu vou pintar meus nichos e tomar um banho. Em casa, esse fogo é do meu cunhado. E aqui é a entrada do bar. Então, GFM Música e Informação. 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 Então, vamos que vamos e obrigado pela sua companhia. Legenda por Sônia Ruberti